Música Dona Socorro é Ludovicense Raiz Na visita ao Mercado das Tulhas, no Centro Histórico Uma paradinha para degustar a boa e velha receita da gastronomia local Farinha d'água na mão, com camarão seco E guaria bastante apreciada na capital maranense Ao perguntar do que ela mais gosta, na culinária da terra natal O cardápio é variado Como a nossa culinária não existe, né? Além desse camarão maravilhoso que a gente tem aqui Que a gente faz N pratos, qualquer prato Ou pegar mesmo só um camarãozinho desse e comer com uma farinha torradinha daqui Já vale a pena, né? Mas tem o nosso cuchá, tem a nossa torta de camarão Tem o arroz de cuchá Tem N tipo de... Sem falar na peixe-pedra frita com o arroz de cuchá, né? Que é uma maravilha, né? Então a nossa culinária é assim, não existe outra Bem pertinho do mercado, também no centro histórico O arroz de cuchá está à disposição para os paladares Neste restaurante do Senac No menu, não pode faltar os pratos típicos da nossa culinária Este turista ficou sabendo da boa fama do arroz de cuchá Vai experimentar o prato, feito a base de camarão e vinagreira Trazido para o Brasil no período colonial Quando os portugueses chegaram ao Maranhão Queria conhecer um pouquinho da culinária regional também, né? Então sempre que a gente viaja, a gente acaba pegando alguns pratos típicos E dessa vez foi o arroz de cuchá O sinal de ok é que o arroz de cuchá foi aprovado pelo nosso visitante catarinense O prato é uma das especialidades do chefe de cozinha do restaurante Escola Samuel Mendes Os ingredientes que não podem faltar na receita são o camarão, a vinagreira e o gergelim O interessante é que essa mistura que nós fizemos O camarão começa a liberar sabor junto com esses ingredientes nesse líquido É ele que vai dar esse sabor característico do nosso arroz de cuchá É que agora nós vamos fazer a montagem do prato Ele é um prato que combina muito com frutos do mar O fato da gente estar no litoral Então camarão, aquele peixe frito Aquela peixada cozida Então ele é um prato que combina muito com esses ingredientes do nosso litoral Um sarnambi, um sururu Então assim, Samuel, quem vem ao restaurante e procura uma culinária maranhense Aprecia o arroz de cuchá Aprecia Aprecia e elogia no final Isso é o interessante Porque além da procura, eles retornam para casa com aquele gostinho de quero mais É uma missão dada, missão cumprida Missão difícil, viu gente? Estou aqui assim, sabe? Obrigada Só que não Uma delícia Parabéns, muito bom Obrigado Quem vem a São Luís quer experimentar os pratos típicos do Maranhão Mas também quer matar a curiosidade do sabor das guloseimas que só aqui tem Uma delas é o tradicional sorvete de casquinha O sorvete da caixa faz o maior sucesso e é fácil de encontrar No centro histórico, um dos principais pontos turísticos de São Luís não falda Oséias, há mais de 20 anos, vende o que refresca e aguça o paladar O sorvete artesanal na casquinha crocante, feita à base de tapioca Não pode faltar em São Luís o sorvetinho de casquinha Os nossos visitantes que vêm visitar nossa cidade e os pessoal também de São Luís que gostam do nosso sorvete O casal de turistas passou para experimentar a combinação certa de calor com refresco O sabor é diferente, eu gostei porque ele não tem muita presença de leite Você sente um pouco mais de sorvete, eu gostei muito dele aqui E ele é levinho, essa massa de biju é uma delícia Uma delícia E assim, para quem está fazendo dieta então é uma maravilha Olha, na paradinha aqui no centro histórico de São Luís eu encontrei a Rosane e a Isabel As duas turistas vieram do Rio de Janeiro aqui em São Luís e pararam para experimentar o nosso tradicional sorvetinho E aprovado Maravilhoso Espetacular, recomendo, de cajá e de bacuri Pode tomar que é certo Agora sim, com esse calorzão de meu Deus Não, esse é perfeito, é perfeito, ele é leve, saboroso, refrescante, é maravilhoso Maravilhoso, aprovadíssimo Perfeito Não tem isso aqui, gente, não tem isso aqui no Rio de Janeiro Então aprovado Aprovado E eu que sou maranhense, ludovicense, não sou boba nem nada Vou também, é claro, garantir o meu Então, às vezes, ainda tem? Sobrou? Eu tenho Rapaz, tu vendeu? Vendi Então vamos lá Vamos Ainda tem de quê? Olha, ainda tem coco e tem malhaqueujá Quero Na casquinha, claro Na casquinha de beijinho Tem um copinho descartável, mas o tradicional é na casquinha, né? Isso O tradicional é na casquinha, tem o copinho descartável, mas o maranhense raiz, ludovicense raiz, toma sorvete na casquinha A casquinha, a casquinha, exatamente Hum, muito louco Hum, né? O sabor como memória e identidade São Luís também é uma terra que encanta pelo paladar, um banquete de sabores Quem vem aqui e experimenta as delícias da ilha, sai com aquele gostinho de quero mais O sabor como memória e identidade O sabor como memória e identidade